Eu gosto de ficar bem, eu gosto de ficar bonita, adoro me enfeitar. A vaidade eu tenho no ponto certo. Se eu gosto de ficar bonita, quem não gosta de ficar bonita? Acho que todo mundo tem a sua beleza, gosto da minha beleza como ela é. 37, sou uma moleca, juro. 37 anos. Já que eu tô viva. A linha Nivea Facial Q10 agora contém Max Creatina Ativa, que potencializa o efeito anti-sinais. Conheça a linha completa. A linha completa.